Música 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 Era seu mamilo? Que que você acha? Era seu mamilo Era? Era seu mamilo? Tá, afirma! 5 a 3 Mostrei o mamilo pra vocês Bosta Vai ter um monte de montagem agora Cagou muito o ovo Vai, termina o vídeo Você pensou no meu mamilo E no meu suposto pau Molhado Você pegou no meu encravado Na minha bunda E na verruga E na... Aaaaaaah Para Gabriel Sua mãe não é assim? Ai Gabriel O Ted é meu fã Sou nada, nem gosto desse gorudinho salinto Mas pessoal É isso Eu ia fazer o Ted pagar o desafio Mas eu que perdi então Você vai pagar o desafio Oh, tem desafio? Não tava sabendo Agora O que que você ia mandar eu fazer? Não sei Vai pôr na sua boca Você vai pôr na sua boca Vai pôr na sua boca o meu chiclete Acabei de inventar Vai pôr na sua boca Vai pôr na sua boca Bota o ovo Que filha da puta que eu sou Bota Bota a boca Sério? Sério o ovo O ovo desafio Começou rilando já na minha boca Ó Deixa eu ver Mostra a língua Mostra a língua Parei 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 Alisa esse vídeo Calor pra mim Chega Eu vou fazer o final dele Falou Falou Tchau Ele foi embora Que nojo Que nojo Eu vou esfregar na camisa do Rezende Que nojo Hã? Nossa, na camisa do Rezende Nossa Ele na cueca do Rezende Não, 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 não Que nojo Mas vamos acabar o vídeo Vamos acabar, vamos acabar Ai pessoal Depois dessa cena nojenta Nossa, muito Deu pegando a barba do Ted Eu praticamente beijei o Ted Tipo, eu te beijei mas você não me beijou Exatamente, véi Então ai meninas que queriam pegar o Ted Eu peguei Que nojo Mas é isso ai pessoal A tag foi essa Se vocês quiserem mais tag Deixem nos comentários, beleza? E é isso ai O canal do Ted Eu ta aqui ó Na descrição Na minha cara? Ou na minha mão? E ai? Ou no seu mamilo? Ou no meu mamilo? Aonde vai ta? Qual será ai? Ah, se faz a mão eu vou tapar de novo Nossa, que mamilo feio Como é feio? Mas é isso ai pessoal O canal não ta já na inscrição Junto com Junto com o mundo O que? Só ta eu e você Mas é isso ai pessoal Deixa seu like pra ver se vocês gostaram E é? Nois Um beijo Beijos Tchau Como cara? Tem que apertar o vermelho ali atrás Ui Nossa que nojo que foi isso O vermelho ali ó Ai o vermelho é do lado esquerdo em cima Ok? É